Olá gente, sejam bem-vindos ao Projeto Demais. Hoje eu vou mostrar como fazer uma mesa de sinuca de Lego. Então já vai deixando aquele seu joinha que ajuda muito o vídeo. Ah, e se você quiser ver mais criações como essa, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.